Olá amigos da TV Espírita Nacional, eu sou o Lucimeiro Gerardo e vou cantar para vocês a música Transição. A luz se acenderá, na terra um novo mundo se fará. Chegou o momento da grande transmissão, nos convidando à inovação. No tempo nos espera, todo ciclo evolutivo começou a bandirar. Vamos seguir em frente, caminhando contente, com a consciência da inovação. Acredite naquele que está sempre presente, o autor de toda criação. Chegou o momento da grande transmissão, nos convidando à inovação. No tempo nos espera, todo ciclo evolutivo começou a bandirar. Vamos seguir em frente, caminhando contente, com a consciência da inovação. Acredite naquele que está sempre presente, o autor de toda criação. Deus Deus